Aqui na Avenida Brasil, entre T11 e T12, fica o verdadeiro shopping da limpeza aqui em Giparaná e você já sabe que é a IGNC. A IGNC aguarda por você, para você que precisa de auxílio para a limpeza da sua casa e também da sua empresa, você vai encontrar tudo o que você precisa aqui na IGNC. Lembrando você que nas compras, acima de R$ 15, eles entregam em toda a parte da cidade. Mas se você não pode vir, dê uma ligada aqui na IGNC, o telefone é o 3422-9363. Então você não perca a oportunidade de comprar excelentes produtos de limpeza e também você que trabalha com lavador de carros, aqui na IGNC você vai encontrar produtos para limpeza de veículos também. Então você que trabalha com limpeza de veículos, o lugar certo também para você é aqui na IGNC. Aqui na IGNC você vai encontrar rodos, vassouras, baldes, também tem uma infinidade de produtos para você que precisa de copos aqui na IGNC, você também vai encontrar. Dona de casa, aqui na IGNC você encontra, olha só, esses lindos varais aqui. Você que busca os prendedores, aqui na IGNC você também encontra esses prendedores. Tudo isso e muito mais no verdadeiro Shopping da Limpeza aqui em Giparaná, na IGNC entre T11 e T12. Então, está esperando o que? Quer manter a casa bem limpinha e cheirosa? O lugar certo para você é aqui, a IGNC.